Boa tarde a todos, meu nome é Pedro de Santa Clara, sou diretor da 42 de Lisboa e hoje tenho o prazer e a honra de inaugurar a nossa série de talk da 42 de Lisboa, em que investigamos o segredo da vida do universo e de tudo e não podíamos ter melhor convidada do que a Manuela Veloso, que tenho o gosto de conhecer há uns anos e que é hoje em dia a diretora do Departamento de Research e Inteligência Artificial do JP Morgan Chase, que faz investigação fundamental em data mining, criptografia, machine learning, interação entre humanos e inteligência artificial. Está on leave como Herbert Simon University Professor na School of Computer Science de Carnegie Mellon, onde dirigiu durante muito tempo o Departamento de Machine Learning, é especialista exatamente em machine learning, aplicado à robótica, entre muitas aplicações tem uma que eu gosto especialmente que é o futebol de robôs, em que ganhou já por várias vezes a RoboCup, foi presidente da Association for the Advancement of Artificial Intelligence, tem um número enorme de prémios incluindo um NSF Career Award, portanto temos uma pessoa raríssima que faz pontos entre a investigação e a academia e a aplicação agora nos maiores bancos do mundo e a ideia é termos aqui uma conversa muito rápida, meia hora, informal, para te conhecer um bocadinho melhor e saber um pouco mais sobre inteligência artificial, machine learning, aplicações etc. tínhamos combinado que a língua oficial desta conversa é uma mistura de português e inglês que dominamos ambos com poucos e Manuela, se calhar começava só por pedir para juntares aqui um bocadinho mais sobre ti para que possamos ficar a conhecer-te melhor. Ok, obrigadíssimas. Portanto, eu estou aqui também dando muito obrigada pelo convite, evidentemente estou aqui porque o Pedro me convidou, portanto é realmente uma ligação também pessoal com o Pedro e também porque acho esta iniciativa do 42, esta instituição, este sistema de aprendizagem é muito interessante. Agora é assim, eu estou nos Estados Unidos desde 1984, portanto há 30 e tal anos nos Estados Unidos, mas eu estudei em Portugal, eu fiz engenharia de neutro técnico e rendo técnico e continuo com muitas ligações a Portugal, claro, família e também ligações de trabalho também com o técnico, com o ISCTEC, com a Nova, com o SBE, com tudo. Portanto, o que é interessante é perceberem que, portanto, quando fizerem perguntas é uma vida grande, não é? Muitos anos. E sempre fiz indigencia artificial toda a vida, desde que comecei a fazer investigação em 1981 e quando a indigencia artificial ainda não era, digamos, o berro que é agora, também mesmo assim sempre gostei muito de indigencia artificial. Eu estava a pensar, eu vou, portanto, isto tem a parte pessoal, não é? Mas também há duas coisas ou três que eu gostava de explicar do ponto de vista técnico, visto que vocês são muito jovens e são a começar, e é, portanto, começar pelo sítio certo, não pensando só que a única coisa que existe na Terra é Deep Learning. Há muito mais coisas e é preciso perceber o que é isto em indigencia artificial. Portanto, Pedro, se tu me deixares, eu faço aqui uma apresentação rápida de uns conceitos e depois abrimos para perguntas. Está certo? Isto é, e tu és a convidada e me mandas. Ok. E obrigada. De nada. Eu vou aqui, portanto, fazer share aqui do meu ecrã, só um minuto, e vou dizer um bocadinho o que é que eu gostava de vos dizer em termos do que é que significa pensar AI, o que é isto em indigencia artificial. E eu vou só explicar uma coisa. O trabalho de casa número um para todos é, se vocês ainda nunca fizeram Google deste nome, Dartmouth College, da Dartmouth, the summer of, em 1956, em Dartmouth, houve uma conferência, estão a perceber, em que disseram que durante dois meses, dez pessoas iam resolver toda a indigencia artificial, iam fazer realmente um estudo de maneira que, imaginem o que era preciso dizer, que todos os aspectos, todas as features, todos os aspectos da inteligência, podiam ser, em princípio, descritas para que uma máquina pudesse simular tudo isso. Eles pensavam que demorava dois anos, dois meses, dez pessoas. Mal tinham computadores, mas isto foi. E foi assim que a indigencia artificial começou. Foi a primeira vez que se usou o termo inteligência artificial, foi nesta proposta, escrita pelo John McCarthy, o Marvin Minsky, o Claude Shannon e o Nat Rochester. Estes são dez nomes que vocês deviam saber, que são os fundadores, no fundo, desta disciplina de inteligência artificial. E o Herb Simon e o Alan Newell estavam na CMU, eu conheci muito bem. Eu conheci estes todos, menos o Nat Rochester, nunca falei com o Nat Rochester, e com o Trencher Moore, ambos da IBM naqueles dias, eu não os conheci. Todos os outros eu conheci. O McCarthy, o Minsky, o Shannon, o Samuel, o Selfridge, o Solomanov, o Simon e o Newell. Evidentemente que, evidentemente não, mas todos já morreram. Muito recentemente, o último foi o Marvin Minsky, ou o McCarthy, já não sei qual foi o primeiro. Mas, de qualquer maneira, são todos contemporâneos. E a inteligência artificial é uma ciência que é muito nova, exatamente. Portanto, também tem o Turing nos anos 30, mas não interessa. A partir do momento dos computadores pensarem, que podiam pensar como humanos, é uma coisa recente. Não estamos a falar de química, não estamos a falar de filosofia, não estamos a falar de matemática. É uma coisa recente na história da ciência. Estamos a falar do meio do século XX. Portanto, é uma coisa recente. Portanto, têm que pensar que isto é recente. Mas, ao mesmo tempo, é muito ambiciosa. Portanto, só quero dizer que a inteligência artificial, então, para vocês perceberem isto bem, é uma ciência e um desenvolvimento de componentes. Portanto, há pessoas que só pensam, ah, um dos aspectos da inteligência é a linguagem. Vamos fazer a linguagem, portanto, a linguagem. Um dos aspectos da independência é a aprendizagem. Vamos fazer a aprendizagem. Um dos aspectos da inteligência é planning. Ah, vamos fazer planning. Portanto, há muita coisa que surge na inteligência artificial, assim, como pequenos pontos de foco, deste ponto de vista de pôr a inteligência, e também há o interesse de pôr isto tudo junto. Portanto, um agente que seja capaz de ter perceção, reasoning, decision making e atuação. E, para isso, eu só mostro este robô. Eu, na CMU, durante muitos anos desenvolvi robôs, como estas criaturas que são completamente inteligentes do ponto de vista de andarem sozinhos, fazerem decisões para olharem para o ambiente com câmaras, portanto, acumulam dados, depois fazem a decisão se viram para a esquerda, se viram para a direita, se vão em frente, até atingir os seus próprios objetivos, e, basicamente, não planeiam só, mas também executam. Portanto, este exemplo de carros autónomos, de robôs autónomos, é um bom exemplo de pôr tudo junto. De perception, cognition and action. Pronto. Isto foi a primeira coisa que vos disse, em, literalmente, cinco minutos, o que é que é a inteligência artificial. E agora vou dar três conceitos, que são muito importantes para vocês perceberem, para todos percebermos, o que é que é isto. Bom, agora, portanto, já tivemos esta introdução assim, rápida, muito rápida, e agora vou explicar uma coisa que é muito interessante, que é, o que é que é isto fazer machine learning? Ok. Machine learning é este, digamos, mistério de tentar encontrar dados-dados, portanto, se tiverem dados, aqui uns pontos negros, uns pontos brancos, encontrar uma função que os separa, e a função, normalmente, é linear. Portanto, o computador é dado estes dados, literalmente, como pontos no espaço, com um valor de X e um valor de Y, e anda à procura destas linhas, destas hipóteses, H1, H2, H3, H4, H5, todos, até encontrar uma que acha que é a melhor em relação aos dados. Portanto, todos vemos aqui que H1 não é muito bom para separar os dados dos pontos escuros dos pontos claros, porque, evidentemente, deste lado da reta H1 há ambos escuros e claros. H2 separa bem, mas H2 está muito perto dos escuros e, talvez, se houvesse aqui algum ruído, se houvesse aqui alguns pontos que não fizemos, que não demos como exemplos, não é muito bom. E aqui, o que é importante ver, é que o H3 é, de facto, a melhor, melhor do ponto de vista de separação e do ponto de vista de perdição do futuro, que separa estes dois dados. Ok? Portanto, reparem que o computador, o que leva a fazer, é tentar encontrar estas linhas que separam os dados bem. E esta coisa de separar... Porquê é que nós queremos estas linhas? Porquê é que somos dados-dados? Porque o segredo do machine learning é, de facto, quando nós tivermos outro ponto qualquer aqui que não foi parte dos pontos que nós já vimos, saber se este ponto é da classe escura ou se é da classe clara. Portanto, nós temos sempre que, dado os exemplos de cães e gatos, dado os exemplos de laranjas e maçãs, queremos saber se este novo exemplo, que não temos um label, que não temos uma classificação, é de uma classe ou de outra. Portanto, isto é, como é que se diz, o ABC do machine learning, tentar classificar. Olhámos para estes, vimos estes filmes todos, estes gostámos, estes não gostámos, está aqui um novo filme, vou prever que a pessoa gosta ou que não gosta. Portanto, é este problema de classificar pontos que nunca se viram. Ok, não se esqueçam. Pontos que se viram encontrar uma linha. Então, agora eu vou mostrar este exemplo que aqui é para perceberem isto aqui, a hora que este exemplo é precioso. Imaginem que têm estes pontos aqui vermelhos e estes pontos em cor de rosa e azuis. E pensam assim, pronto, então agora eu vou fazer um, vou tentar arranjar um programa de computador que me separe esta classe, a cor de rosa da classe azul. E se vocês repararem, se puserem uma linha aqui, separam uns para um lado, mas aqui este lado está muito mal. Se puserem outra linha aqui, separa deste lado bem, mas deste lado está muito mal. E agora eu pergunto-vos, como é que se separam estas duas classes azuis da cor de rosa com uma linha só? Uma linha straight line. Eu agradeço que, se alguém tiver a resposta, me diga. Sabem como é que é? Isto é importantíssimo de perceber. Há umas respostas no chat. Não sei se a Manuel está a ver. Não estou, não. Não estou. Não estou. Olha, mas agora... Será circo? Parábola? Exatamente. Pronto. Isto é que é o segredo do machine learning. O segredo do machine learning é que eu agora transformo estes dados de uma maneira que magicamente existe uma linha só que os separa. Estão a perceber? E ainda bem que havia pessoas... Não, não é. Este exemplo não é clássico. Mas o que é importante é perceberem que o que acontece é esta noção de separar os dados. Portanto, aqui estão duas classes, por exemplo, de dados amarelos e de dados azuis, que mais uma vez não são separáveis, mas a machine learning vai encontrar uma transformação, o que nós chamamos de um kernel, não interessa, um kernel polinomial, que magicamente consegue transformar os dados, de maneira que eles são separáveis por uma única superfície planar. Isto é o segredo das neuronets. As neuronets que transformam, por exemplo, que separam esta classe, a clássica exemplo do XOR, são, como é que eu ia dizer, são o resultado de terem várias transformações nos dados, de maneira que são capazes de classificar dados que de uma maneira a serem separáveis. E a confusão das neuronets acaba por ser só o conceito de massajar os dados, de maneira que nós não sabemos como é que de facto a entrada dos dados de um lado, os pontos que são de uma classe ou de outra, vão ser todos multiplicados por pesos, vão ser todos comparados, vão ser todos outra vez somados, etc., de maneira que essas transformações todas, transformações altamente não lineares, no fundo resolvem o problema da classificação. Portanto, a única coisa aqui que eu quero dizer é o seguinte, há dois aspectos que é importante aqui perceber. um que é que de facto digamos a mágica de ter esta coisa da machine learning, olhar para os dados e transformá-los, e outra que é o problema que o machine learning é esta busca de qual é a transformação certa. Por isso é que demora muito tempo, por isso é que se tem que usar muitos dados, por isso é que se tem que fazer, deixar muita computação, de maneira a que o computador seja livre para tentar tudo e eventualmente encontrar os separadores. Isto era a primeira coisa, esta noção de kernels que é muito importante. Portanto, pensar em AI quando um problema existe, quer seja dados, quer seja outra coisa, muitas vezes envolve a pensar nestas transformações que a máquina pode procurar e no fundo o que estas transformações fazem é que são capazes de identificar propriedades que estão escondidas nos dados, que não são visíveis à primeira versão, mas que são realmente visíveis se se aplicar uma parábola. Então, realmente, agora é separável. Se aplicar uma transformação é separável. Portanto, isto é uma, e o deep learning é uma técnica fantástica para este problema de classificação. Ok? Portanto, isto é a primeira coisa que eu queria dizer e agora só vou dizer mais duas coisas. Portanto, nós aplicámos isto no JP Morgan a este problema de fazer decisão se compra, se não compra um stock. Se nós virmos os traders olham para ecrãs com imagens e nós olhamos para aquilo não como uma função matemática, mas como uma imagem, olhamos para uma função no tempo, partimos em bocadinhos, treinámos uma neuronet com estes bocadinhos classificados em buy, no buy e fomos capazes de ter 95% de semelhança com o que os humanos faziam em milhões de dados. Portanto, interessantemente, pode-se fazer como é que eu ia dizer, associações com imagens que não são só objetos, mas pode-se associar a imagens decisões, outras classes, buy, no buy, doente, não doente, loan, no loan. Portanto, tem que se aumentar a nossa maneira de pensar para permitir que imagens sejam associadas com outras coisas que não objetos. Isto foi a primeira coisa. A segunda coisa que vou dizer é uma coisa que é muito, eu sei que vocês aprendem a programar e eu agora vou só dizer aqui mais uma coisa muito rapidamente sobre a programação. A programação é uma coisa muito interessante que, no fundo, acarra-se em, nós quando escrevemos um algoritmo é tentar sempre representar um processo. Se isto aconteceu, faz-se isto, enquanto que isto, temos regras nesta condição ou na outra, fazemos muitas, muitas, como é que eu ia dizer, se não estamos a programar só e usar o TensorFlow que está escrito, se não estamos só a usar o libraries, mas estamos a pensar, estamos sempre a fazer muito reasoning. Portanto, um exemplo disto de fazer reasoning são muitas técnicas em AI, que, no fundo, vocês na aprendizagem que fazem deviam saber mais. Isto não são maneiras instituídas, não se pode programar só com o hacking, tem que se programar de uma maneira muito bem disciplinada e tem que se aprender a disciplinar a maneira de programar. E eu só vou aqui ir sobre as Finite State Machines e as Finite State Machines é quando nós, é no fundo um flowchart, como é que se diz flowchart? Um fluxograma. No fundo, um fluxograma de dizer que estamos num dado estado e depois com uma transição vamos para outro estado, com outra transição vamos para outro estado e, no fundo, se nós organizarmos, a única coisa que eu estou a dizer é se nós organizarmos uma maneira de pensar em termos de Finite State Machines, já falamos em ProPolicy e Finite State Machines, por exemplo, o segredo aqui da programação ou do AI é separar esta noção de Finite State Machines com uma representação, por exemplo, que seja esta linguagem em texto, de maneira que, e eu estou a dizer aqui uma coisa que é preciosa, de maneira que depois o único código que se faz é fazer parse, é ler esta fecheira de texto onde está o fluxograma ou a Finite State Machines e, basicamente, este pecado de código é, o algoritmo é completamente separado do problema que se está a resolver, que é um dado fluxograma ou uma dada Finite State Machines ou uma dada BaseNet, o problema é este. Mas, portanto, quando se representa separado, de facto, tem-se uma programação muito mais robusta e muito mais, pode-se muito mais fazer AI aqui, aprendizagem, porque se pode aprender o número de estados, aprender as transições, mudar isto tudo e não se tem que tocar no código que executa esta Finite State Machines. E depois o código, isto não interessa, mas é para ver que depois se faça um parse e depois podemos sempre fazer muito facilmente mudar a linguagem para incluir transições probabilísticas. portanto, em conclusão, estas abstrações é uma maneira de pensar nos problemas independentemente da linguagem de programação que se está a usar. Porque amanhã poderia ser Racket em vez de Python ou poderia ser outra coisa qualquer e daí não se tem que... quanto menos lógica estiver envolvida na linguagem de programação propriamente, melhor. Porque depois, se se tiver uma especificação de qualquer natureza, uma abstração que diz o que é que o programa faz, dá para verificar a correctness, que se está certo, dá para fazer aprendizagem, porque não se está a manipular o código diretamente. Está-se a manipular uma representação mais alta, mais abstrata que o código e de maneira que o código depois é robusto às variações da abstração. E pronto, depois eu não vou, já não tenho tempo de falar das heurísticas. Pronto, muito bem. Eu disse estas duas coisas, o AI, três coisas, o AI como componentes, depois este conceito de facto de tentar pensar em kernels como uma coisa que do ponto de vista computacional é cara, é expensive, mas depois produz no fundo muito boas classificações e depois este problema da abstração. Nunca, nunca comecem a pensar num problema sentado ao computador. Começas a pensar num problema no quadro e começas a desenhar, a fazer um estudo do que é que se quer fazer no quadro. E depois essa abstração é que é transformada em princípio automaticamente para código. E para acabar isto, eu digo-vos que se investem no problema de fazer computer science e software engineering, diretamente no código, há um, acredita-se que daqui a uns anos ninguém vai ter de programar, mas a única coisa que os humanos vão precisar é de ser criativos e de ser espertos, porque depois a transformação para uma dada linguagem vai ser toda automatizada. Portanto, é assim. Então, têm cuidado. Gabriela, acho que foram aqui já muitas dicas. É engraçado que eu costumo dizer aos meus alunos quando nos sentamos ao computador o nosso QI baixa 10 pontos. Portanto, estou completamente de acordo. Acho que temos que pensar fora do computador e depois executar o computador. Em relação a tudo isso que tu disseste, eu tenho uma curiosidade básica, que é muitas destas aplicações hoje em dia de AI têm a ver com o reconhecimento visual ou com linguagem natural. Nesse caso, pegando o exemplo de uma fotografia, qual é que é o input de dados para o algoritmo que vem de uma fotografia? São todos os pixels, é o estado em que está cada pixel. Como é que é, qual é que é o input quando um algoritmo olha para uma fotografia? Exatamente. Portanto, atualmente, uma fotografia é literalmente uma matriz de valores em que os valores vão de 0 a 255. E depois temos o canal red, green and blue. Portanto, temos três matrizes. Quanto é que há de vermelho, quanto é que há de verde e quanto é da rádio azul da imagem? E, basicamente, aquilo depende da resolução da imagem. São pixels. Portanto, pode ser 300 por 200, pode ser 1000 por 5000. Não interessa quanto é que é. O que acontece é que é uma grande matriz. Mas o que... Quando faz a procura de um gatinho na fotografia... Não sabemos o que é que a NeuralNet faz. O que sabemos é que entramos a 300, 300, como é que eu ia dizer, rows, filas, elementos da matriz. 300 vezes 300 é um input enorme que entra, ou podemos dizer, 30 por 30, não sei, portanto, que entra dentro desta NeuralNet como input. Nem sequer, nem sequer, eventualmente, a proximidade é usada. São aqueles números todos numa fila. A única coisa é que as imagens atualmente são todas processadas por o que se chama Convolution NeuralNets, são CNNs, que o que elas fazem, a primeira coisa, é que fazem blur, como é que se diz blur? Desfocam a imagem, portanto, transformam um pixel com, por exemplo, uma caixinha à volta do pixel de 20 por 20 e transformam aquela zona num único número. Aquela zona que era 255, 250, 229, fazem a média daqueles números todos e fica só 215. Já está. Baixam a resolução da fotografia. E baixam a resolução por diminuir o que se chama Dimensional Reduction, diminuem a dimensão do problema para estes números que são menos rigorosos do que os números dos pixels todos, mas fica toda, exatamente, fica toda desfocada. Mas, mesmo assim, mostra-se com estes desfocamentos, continua-se a ser possível de reconhecer os objetos porque eventualmente existem as correlações. Mas é o que é que é o que é mais. Manuel, se não te importar eu vou fazer só meia dúzia de perguntas e quase curiosidades pessoais e depois abrimos a conversa a mais. Por exemplo, nos últimos tempos ouvimos falar muito do GPT-3, um algoritmo de língua natural que é capaz de aparentemente ler e entender textos e mais estranho ainda é capaz de escrever sobre um tema qualquer, no Guardian apareceu um artigo escrito pelo algoritmo sobre porque é que os humanos deviam acreditar nos robôs. Como é que aí funciona? Como é que funciona um algoritmo desses ideios? É uma boa pergunta, mas como é que eu vou dizer? O que acontece é que, por exemplo, aqui entre nós, aqui entre nós, linguagem, o número de palavras no dicionário é infinito. isto é muito diferente de outras coisas assim, porque é infinito. Mesmo que seja enorme, o que acontece é que vai sempre ser possível ou mostra-se no GPT-3 que é possível aprender as combinações destas palavras por exemplos que foram dados no passado. Portanto, isto não sabia que era. O que é facto é que é assim. pode levar uma quantidade infinita a treinar, a treinar, a mostrar isto foi o que a pessoa disse, isto é um sumário daquilo, enfim, imaginem montes e montes e montes e montes e montes de exemplos. Depois de ter acabado de dar estes exemplos todos, o que resta é um modelo que sabe fazer estas traduções. E a única coisa que é preciso pensar é estas simulizações. É que é assim, é só, isto é muito pretexto, não sei, para dizer, é só computacionalmente intenso. Porque no fundo, no fundo, é um problema combinatorial que vai ser muito guiado por exemplos e literalmente é o que os computadores são bons para fazer. Passam meses, anos olhar para estas combinações todas e acaba-se por sempre reconhecer um padrão na maneira como as coisas são feitas. E no fundo é isso que acontece com o GPT-3. Agora, só para desmistificar um bocadinho, nós estamos a usar o GPT-3 e, de facto, não é que funcione muito bem em linguagem financeira. Funciona muito bem em linguagem para a qual foi treinado, que é a linguagem muito corriqueira de news, de notícias, mas não vai, não vai de certeza gerar um sumário da aula de química que, do transcription da aula de química que esteve na faculdade. nunca viu semelhante coisa. Ou da aula sobre relatividade, não é capaz de perceber nada disso. Mas se for para sumarizar o que é que aquele jogo foi de futebol, sim senhora, vai fazer porque tem suficientes exemplos. Então, é preciso também por o seu... uma pergunta que eu também queria fazer é assim, até que ponto é que será possível eventualmente utilizar algoritmos de inteligência artificial para problemas para os quais não há muitos dados específicos? Isto é, o nosso cérebro de alguma forma misteriosa é capaz de generalizar coisas que aprendeu noutras áreas para uma área nova, sem ter, sem alguma vez a ter encontrado necessariamente. até que ponto é que isto é possível hoje em dia? Muito pouco. É uma área chamada transfer learning, uma área até a minha tese foi também em analogia, é difícil para as máquinas fazerem este salto de inferência entre diferentes coisas encontrar as semelhanças e fazer. É difícil, mas é uma área de investigação. Nós somos muito melhores de facto em usar isso outra coisa, muito poucos exemplos para perceber as semelhanças entre situações. as máquinas é mais difícil. Além do mais, todo este processo de aprendizagem em 2021 em AI não é propriamente muito semelhante ao processo de aprendizagem dos humanos porque todos nós sabemos que não precisamos de olhar para milhares de gatos para saber o que é um gato. Nós somos treinados com muito poucos exemplos. Além do mais, eu não adorizava a dizer a uma pessoa no meu grupo quando é que nós vemos um pai num restaurante ou uma mãe num restaurante a dizer para os filhos isto é um garfo, isto é um garfo a fazer label de tudo. Aqui está uma cadeira, ali é uma mesa, ali é um copo. Por amor de Deus, ninguém ensina aos filhos ok, agora senta-te aí que eu vou fazer label de tudo o que está aqui à volta. A criança de um ano e nós estamos ali a dizer isto é uma caneta, isto é um telefone, isto é não sei o quê. Por amor de Deus, é que realmente não é como a gente aprende. As pessoas aprendem de uma maneira olha, tome lá a colher para comer a sopa. Magicamente, tome uma colher para comer a sopa a criança aprenda que aquela coisa se chama colher. Mas não andamos a mostrar as colheres todas que temos na gaveta uma colher assim, uma colher assado, uma colher assim, uma colher assado. Quer dizer, não existe esta noção de labeling. Nós não temos, não vemos, ainda não tinha que estar a dizer, nós não vemos ninguém a andar pela rua com uma criança a apontar, olha, um carro, uma bicicleta, um não sei o quê, não somos labeling. Sim, sim, sim. E portanto, não se pode dizer que seja assim. Mas não há dúvida que atualmente os algoritmos de AI precisam de muitos exemplos e portanto não sabemos nem fazer transfer, nem sabemos fazer, aprender de poucos exemplos a generalizar suficientemente. E já agora deixa-me usar também este exemplo para lançar mais duas ou três perguntas. A primeira é quando treinamos um algoritmo com dados enviesados. E isto é um tema que está muito na berra. A Google acabou a ter aí também na IAS. Muitas confusões e até que ponto é que muitos dos dados que em geral são usados, textos, fotografias, etc., vêm de grupos ou representam de certa maneira certos subgrupos de pessoas, mas quando depois os aplicamos ou os generalizamos à população inteira encontramos enviesamentos. Outra pergunta mais ou menos relacionada é quando há muito ruído nos dados, como é o caso por exemplo de dados financeiros, até que ponto é que estes algoritmos não estão a fazer overfitting para o ruído e depois acabam por ser ter pouca validade fora da amostra em tempo real. Exatamente. E a uma última pergunta também ainda mais ou menos relacionada que é para algumas aplicações penso eu e se calhar isto é um bocadinho injusto interessa-nos ter uma explicação do que é que o algoritmo encontrou como é que fez a separação dos pontos quais são as regras que destilou dos dados eu estou a dizer que é injusta porque nós não aplicamos este critério ao nosso cérebro ao nosso cérebro entram coisas saem coisas e não pedimos uma generalização das regras desculpa isto são muitas coisas não mas é são tudo ok mas estas perguntas são todas as perguntas que são essenciais da indigenciação social o bias os dados mas o problema da explicação o problema eventualmente de tentar como é que eu ia dizer perceber o que é que estas coisas fazem mas eu acho que aqui não há respostas certas a única coisa que eu digo e isto é para vocês todos pensarem é o seguinte a indigenciação social nunca vai estar certa o que a gente tem que fazer é sistemas que melhoram todos os dias um bocadinho portanto o problema do bias vai sempre existir o problema porque nós nunca vamos conseguir arranjar por muito boa vontade que se tenha não se vai conseguir arranjar dados que cobrem todas as situações não se vai conseguir evitar o overfitting não se vai conseguir evitar não ter explicações mas o que se tem que fazer é o seguinte e isto é o que eu leva que eu sou muito tenho que fazer sistemas com feedback portanto o problema é ficar melhor com o tempo aí é que a Netflix que é a Amazon ou ajustarem as preferências com o que a gente está a fazer estão sempre fazendo track do que a gente faz do que se faz para melhorar os mappings portanto o que eu digo é que não há problema nenhum no meu ponto de vista que um sistema de indigenciação social faça uma uma coisa errada nos dados o que é problema é se depois não há maneira de melhorar se não se pode retreinar se não se pode dar feedback isso é que é o problema e eu só vos vou dizer uma coisa sabem a coisa que eu admiro mais atualmente em tecnologia vocês não sabem o que é sabem o que é que eu admiro mais de tudo em tecnologia agora quem é que usa o Gmail vocês outros todos usam Gmail toda a gente usa Gmail não é eu não sei se aí nos sistemas que vocês usem mas o Gmail tem uma coisa quando nós estamos a responder ao email se calhar agora vocês já nem usam email só usam não sei o que mas o Gmail tem uma coisa fantástica que é que dá o smart reply então diz portanto eu por exemplo para escrever eu acho isso creepy é a coisa mais mais fantástica de 2020 e 2021 ninguém ninguém dá ninguém pensa nada é o melhor que existe no mundo é aquele smart reply e eu digo porquê olha as respostas quando trocamos emails tu usas o smart reply ou és tu? smart reply o que é que é Pedro alguma vez ou eu? nunca mas eu vou só dizer uma coisa mas só uma coisa exatamente eu nunca mais escrevi Pedro aquilo se diz logo olá Pedro e eu enter já nem escrevo Pedro nada mas o que é interessante é o seguinte eu vou dizer aqui uma coisa que é muito importante para vocês um dia que estiverem a trabalhar no sítio como eu estou ou é no outro sítio primeiro aquilo notas que melhora todos os dias ao princípio eu só dizia I look forward to meeting you agora se eu estou a dizer oh I'll call you aquilo diz I look forward to talking with you amazing se tiverem a observar aquilo é uma coisa espetacular por exemplo eu agora escrevo as coisas que diz por exemplo ao princípio eu escrevo Carlos I'll send you my letter e imediatamente diz e se eu escrevo if you need additional information let me know ah fenomenal ok é absolutamente amazing eu levo ali até gosto de mandar e-mail só para ver o Gmail a preencher e o que é importante agora é muito interessante é o melhor sistema de inteligência social do mundo é aquela coisa que faz automated reply eu não vejo a hora de chegar de manhã e o Google ter recomendações de completas respostas a todo o meu e-mail e eu só tenho que dizer yes 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 ou aqui faço uma emendazinha não quer dizer assim yes já viram pensem bem no que está por trás e eu só vou dizer mais uma coisa que é muito importante para vocês pensarem o que é interessante ali é a coragem a coragem de ter feito deploy de um sistema com esta ambição ainda quando não funcionava não funcionava ao princípio eu dizia hi Pedro com muita sorte e se havia duas pessoas que estavam no two line ele não sabia qual é que apunha não funcionava ao princípio portanto eu até gozava com isso dizia disparata todos os dias está melhor porquê? porque quando eu emendava o que o google reply diz mais dados toma lá que ela me está a dar feedback se eu fizer enter mais dados toma lá que ela me está a dar feedback portanto agora imaginei milhões de pessoas todas a dizerem como é que gostam como é que se escreve isto é muito melhor que o GPT3 é porque aquilo é assim está porque é que isto é importante é porque é continuous learning continuous learning não há dúvida que na nossa interação com aquela com aquela coisa inteligente estamos a permitir que aquele sistema aprenda até a eternidade aí de facto um dia vai responder aos e-mails meus todos eu não tenho dúvida que um dia 90% dos e-mails que eu tenho quantas vezes é que a gente manda e-mails a dizer thank you oh qual thank you já não preciso mandar thank yous nenhum a máquina manda os thank yous todos I look forward to seeing you é outra coisa inútil quanto tempo é que eu perto de dizer I look forward to seeing you give me a break faz tu olha Manuela tenho uma última pergunta mas eu só quero dizer uma coisa para vocês que são software thinkers é pensar assim quando é um problema muito difícil como por exemplo aqui no JP Morgan fraud detection quando é um problema muito simples muito difícil é assim pensa-se numa versão que resolve só parte do problema e faz-se um mecanismo um programa que é capaz de melhorar com o tempo porque os humanos vão dizendo mais coisas o errado é pensar que vamos trair do médico todas as maneiras de fazer diagnóstico não, não, não a gente vai dizer disparate se tem febre ok isto é um apendecido ah que disparate e ele corrige para dizer não, não isto só é não sei o que e vai-se aprender é deixar os humanos interactuar com o AI quanto mais cedo possível última pergunta minha depois haverá mais mais filosófica que é em última análise o que é que vai distinguir a inteligência humana da artificial e até que ponto é que coisas como sentimentos medo da morte são importantes para pensar eu não sei porque eu até acho que sei muito mais de robôs do que de pessoas nunca fiz investigações ou pessoas propriamente mas o que eu estou a dizer é o seguinte eu não tenho dúvida nenhuma de que vai haver criaturas inteligentes que não são humanas não tenho dúvida eu nunca tive dúvida que o mundo vai ser um dia gatos cães vacas pessoas e robôs vai haver uma noção de criatura que não é só humano a ser inteligente vai haver vamos falar com outras coisas que não são só com pessoas agora o que eu acho é que da mesma maneira que nós há espaço para sete bilhões de pessoas todas diferentes somos todos diferentes haverá também estas criaturas o que é que elas são não sei mas elas vão ser um produto das interações que têm e portanto também vão ser diferentes vão ter diversidade mas vão ser digamos artificiais pronto e eu não tenho problema nenhum e os humanos vão assim como eu e tu falamos e eu não sou Pedro nem tu és Manuela e não temos nenhum problema a pensar ai meu Deus no mundo amanhã vai nascer mais uma criança que é chatice meu Deus mais um não vai ser assim o que é que essa pessoa vai saber mais do que eu o que é que aquela pessoa vai quantas pessoas é que sabem mais do que eu todas tantas portanto acaba vai aparecer uma altura em que olha é como o tempo do Galileu toda a gente julgava que a terra é que estava no centro do mundo quando disseram que era o sol ficaram todos em pânico ai meu Deus que horror éramos tão importantes porque estávamos aqui no centro é a mesma coisa com inteligência nós agora julgamos que nós somos as únicas criaturas inteligentes no mundo I'm sorry um dia vai haver outras criaturas inteligentes que não são humanas big deal leave with it go on nós continuaremos a ver pessoas mas vai haver sempre esta interação não aconteceu nada à terra por não estarmos no centro da terra do universo mas quer dizer portanto eu acho que é isso Pedro é que vai haver uma vamos evoluindo diariamente para uma maneira de interagir com a tecnologia diferente mas é o problema uma coisa final isto também é importante para perceber que isto não é para ter medo ou ter um susto é porque isto também é progressivo como a gente interactua hoje com o telefone ou com as pessoas é completamente diferente do que há de 5 anos e foi não foi um salto é tudo cada dia uma coisa mais mais esta app mais o smart reply mais o não sei o que mais o não sei o que mais nós magicamente somos estes humanos fenómenos estes fenómenos que conseguimos adaptar que conseguimos oh Manuela gosta de jogar dizer olá Pedro enter quer dizer nós somos formidáveis estes humanos e pronto boa linha essa então vamos agora abrir aqui a perguntas da audiência quem é que quer perguntar alguma coisa a Manuela eu tenho aqui uma Pedro posso por favor olá Manuela como está muito obrigado por tudo a minha questão era com isto da evolução da inteligência artificial pode levar digamos assim a um subsevolvimento do cérebro humano porque como as coisas o objetivo da inteligência artificial é facilitar o dia a dia e como estava a falar com a parte dos e-mails e respostas diretas isto são coisas pequenas mas depois coisas maiores será que pode afetar ah eu tenho não tenho dúvida que pode afetar e afeta e nós todos estamos a notar isso por exemplo eu quando era mais pequena no Algarve eu lembro-me que os pescadores é que sabiam como é que o dia ia ser no dia seguinte nós íamos à praia perguntar aos pescadores a minha mãe dizia oh filha vai lá ver se amanhã chove e nós corríamos até à praia e perguntávamos ao senhor pescador senhor José amanhã chove e o senhor José olhava para o mar e eu para não sei onde e dizia não não menina amanhã está bom pronto vaiamos para casa amanhã não amanhã não chove ora havia este conceito que os humanos sabiam olhar para as nós não sabemos nada além do mais cada vez sabemos menos quantos de vocês é que sabem fazer uma raiz quadrada à mão ninguém eu sei eu sei o Pedro também deve saber não sei quem sabe mas portanto não há dúvida que este tipo de interação a tua tecnologia muda o que o que o cérebro faz não há dúvida a única coisa é não há dúvida por exemplo nós agora se me perguntar qual é a capital da sei lá do Pacistão ou não sei o que mais eu mesmo que não saiba de cor e saltear vou aqui ao Google e já está quer dizer portanto o meu cérebro não tem que memorizar o que costumava memorizar eu lembro que em pequena também tinha que saber os rios de Portugal todos de cor está a dizer tudo já não existe senhante coisa vou ao Google portanto linhas de caminho de ferro linhas de caminho de ferro com as estações e a piedeira quer dizer o que era útil exatamente com boa intenção porque eles pensavam que a pessoa um dia iria precisar daquela informação de uma maneira ou outra mas não há portanto José Maria é verdade que os cérebros mudam mas a pergunta é estamos a mudar para melhor isso é que é importante perceber e eu acho que ao libertar o cérebro de tantas coisas nós talvez um dia continuemos a criar grande arte e fazer grandes descobertas isso é que é preciso e andamos sempre para a frente a fazer mais coisas o que é facto é que nós não estamos todos em casa de perna cruzada a olhar para a televisão nós todos trabalhamos todos pensamos todos lemos portanto mas realmente a vida é muito diferente e a tecnologia teve influência e tem influência e continua a ter e continua e continuará a ter e isto é que também para mais uma vez para dizer como o Pedro disse é isto é que é o bonito de ser humano é que a gente não para a tecnologia anda e nós também andamos e sempre a inventar mais coisas e sempre a descobrir mais coisas e sempre a pensar diferente sempre nós não paramos estes humanos são uma coisa formidável eu gosto de imensa inteligência artificial mas mais do que inteligência artificial acho que os humanos são formidáveis são inteligentíssimos está bem? mais perguntas e mais uma coisa final não te esqueças que o futuro e como o Herb Simon dizia não se esqueçam que o futuro nós não somos espectadores do futuro nós somos atores do futuro portanto o futuro vai para onde a gente quiser não estamos nas mãos da tecnologia a gente faz o que for preciso nós é que somos nós controlamos tudo ok mais eu queria uma pergunta daquela pessoa que está ali que se chama onde é que está? Fallen 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 o que respondeu da parábola tem uma certa diga quero uma pergunta sua uma pergunta minha opa não sei que eu já tive a buscar sobre o AI pronto então a nível de AI uma coisa que me tem incomodado muito para não falar da ligação entre tem que ser tudo sempre linear embora a gente suba as dimensões para arranjar a solução ainda não se começou a pensar em investir numa solução com outro tipo de funções em vez de simplesmente uma regressão linear isto é uma pergunta muito boa por isso é que eu até gostava que fosse o Fallen porque eu já sabia que ia vir aqui uma pergunta técnica e não tão filosófica mas quer dizer esta pergunta é muito importante porque é que nós usamos só digamos regra linhas bom não é bem assim há várias para hoje se pensar se estudar aquelas tecnologias CRF Conditional Random Fields já se tem uma perspectiva mais de funções que não são lineares a única coisa aqui é mais uma vez a computação talvez um dia com o Quantum a gente possa mudar mas o problema é o seguinte pensem numa coisa uma linha só tem dois parâmetros y igual a ax mais b só temos o a e o b basta ir já para uma parábola que já temos três parâmetros se tivermos lá numa função não linear o número de parâmetros aumenta dramaticamente e quando o número de parâmetros aumenta dramaticamente a busca vai ser multiplicada por esse fator e nós deixamos de ter deixamos de não ter hardware que possa correr em tempo razoável não se esqueçam por exemplo aqui no outro dia no JP Morgan havia um problema com 300 features 300 features e queriam saber subsets das features os subconjuntos de 300 features é 2 levantado a 300 2 levantado vamos dizer até eram 400 2 levantado a 400 2 levantado a 400 é literalmente 10 levantado a 120 10 levantado a 120 só há 10 levantado a 80 partículas no universo portanto já estamos numa dimensão que não temos fala naquilo problema é que não temos hardware não temos como é que se diz cérebros que permitam afastarmos muito das retas porque é isso é que é o problema mas não podíamos peço desculpa não poderíamos por exemplo usar funções existem funções que embora não sejam retas podemos fazer uma abstração para por exemplo a logarítmica facilmente se transforma ou se pode visualizar como uma reta mas há por isso é que eu digo os CRFs usam outros tipos de funções mas o problema dos logarítmos também é mais ou menos no logaritmo ou outras funções como é que se chama numa reta depois para a classificação é x menor do que a x mais b é uma classe x maior do que a x mais b é outra classe e portanto é muito fácil aplicar a reta para os novos dados quando é um logaritmo também tem que escorrer aquela função logarítmica para ver se está para baixo ou se está para cima da curva e também eventualmente mas é mais digamos pode ser uma coisa que se possa fazer mas é mais do ponto de vista computacional mais difícil de manipular esse tipo de espaço de hipóteses mas como eu lhe digo os como é que se chama mesmo uma neural net com a soma e os thresholds o threshold para uma simoide já está a tentar funções muito menos do que lineares portanto no fundo é o que a neural net no fundo tem o potencial é que decompôs esta não linearidade nestes todos nestes pesos nestas multiplicações nestas somas nestas com e portanto no fundo é isso que está a fazer no fundo é uma grande series uma Taylor series enorme de funções não lineares ok? obrigado nada ótimo pronto mais perguntas fazemos mais duas e depois damos um descanso à Manuela ok duas perguntas ou daqui a um bocado ela liga o Gmail existem duas perguntas no chat ok duas perguntas no chat mas é melhor se forem feitas ao vivo quem tenha feito perguntas no chat quero dizê-las aqui eu fiz uma diz perguntas mas eu pronto que era questão é filosófica também não é uma questão técnica eu vou dizer para cá que vou responder esta filosófica de uma maneira interessante portanto aqui o o Francisco está a dizer aqui mais uma vez o que é que se poderá vir a acontecer quando o ser humano se tornar obsoleto quando as máquinas conseguirem substituir todas as funções humanas e o que fazer com a humanidade olha eu cara me importava viver nesse dia mas quer dizer quer dizer o que é facto é que a humanidade é sempre humanidade e não há dúvida que não se pode deixar de pensar vou dar um exemplo o facto de haver máquinas que jogam muito bem xadrez os humanos não deixaram os xadrez continuam os xadrez porque tem este interesse eu acho que os humanos vão passar a ser continuar a ser humanos e vão passar porque no fundo é este mistério o que é que nós somos temos como é que porque é que nós quando nascemos somos curiosos o que é que é este dia não há o que é que é o digamos a alma da pessoa os sentimentos isto tudo não é propriamente um produto da tecnologia mas é um produto do nosso de nós isso nem a tecnologia não vai poder fazer challenge não é? portanto isto é é como é dizer a humanidade vai continuar a ser porque nós vimos built-in nós temos muita coisa built-in quando somos criados no fundo existimos só por existir é uma pergunta muito filosófica mas eu vou dizer mais uma coisa que eu acho que é importante saber olha está aqui uma pergunta muito gira 42 é a resposta para as vossas crises denciais pois deve ser mas eu vou dizer só uma coisa que é muito importante através agora isto é a minha última coisa que vou dizer na vossa vida profissional ao aprenderem portanto terem esta capacidade de pensar computação esta capacidade de pensar máquinas vão ser challenge como é que se diz desafiados vão ser desafiados constantemente por pessoas que não sabem tecnologia e a maneira como eles interactuam connosco é dizer assim ah esse problema é muito difícil para o AI fazer é muito difícil é muito complexo estão sempre a tentar dizer mesmo aqui no JP Marguer como é que se decide um long versus no long como é que se decide um cartão pode ser assim uma coisa para os casos simples é isto que se faz mas depois o problema é estas coisas muito difíceis por exemplo também para language estás a ver as pessoas dizem assim por exemplo há esta frase flagrante que eu conheço há 30 anos que diz assim I saw the Grand Canyon flying to New York e o outro diz assim I saw the Concorde flying to New York nós sabemos que o Grand Canyon é o Grand Canyon o Concorde é uma coisa que a gente viu a voar mas do ponto de vista de pensem só do ponto de vista de sintaxe é exatamente a mesma coisa I saw the Grand Canyon flying to New York I saw the Concorde flying to New York portanto aqui imaginem a quantidade de conhecimento que é preciso ter para perceber estas duas frases portanto vão ser expostos a muita gente que está sempre a levantar estes casos difíceis muito difíceis eu só faço uma recomendação quando vocês quando vocês em interagir com estas pessoas estão sempre a dizer como é difícil fazer as coisas vocês fazem step back e dizem assim ok então diga-me só as coisas simples faz favor as coisas difíceis ficam para fazer não sei quem mas porque eles tendem a não deixar avançar por dizer quanto é difícil e o segredo do AI e do computing é ok nós vamos fazer as coisas que são fáceis pronto ao menos essas ficam feitas não têm que fazer as coisas que são fáceis as difíceis já chegará agora por causa das difíceis nunca se começar nunca se fazer é que é errado portanto o que eu estou a dizer é que a ciência do AI não é se focar naquilo que é impossível é focar naquilo que é possível aquilo que é possível portanto é isso que é importante nós pensarmos é que a computação é para o que é preciso o que se pode fazer e libertar os humanos de fazer coisas que não precisam de fazer mas não é para as coisas que eventualmente os humanos vão ser precisos sempre ou vai demorar mais até as máquinas aprenderem isto é um grande segredo vocês mais tarde ou mais cedo vão se lembrar começar o dia a fazer a cama exatamente é fácil e fica já uma coisa feita fica feita portanto é assim e pensar as pessoas vão sempre a dizer ai quando eu falo com aquele cliente é muito difícil então e quando fala com os clientes que é fácil ok pronto ao menos deixe-me check mark que essa parte nós fazemos check box ai que essa pessoa começa a dar uma situação muito difícil ok essa aí nós vamos estar numa approach que é uma simbiótica autónoma e essa aí a máquina chama a pessoa para ajudar mas até lá pode fazer tanto talvez 80% do que a gente faz poderia ser feito pela máquina está bem 20% é muito difícil mas ok agora não fazer nada só por causa que ela há 20% que é muito difícil não está certo portanto habituem-se a pensar mesmo quando têm problemas para vos ou ver aí na vossa educação no 42 pensem em nas coisas que se podem pensem em fazer scale road map scale down vamos fazer partir os problemas em problemas pequenos esta parte já está feita depois aquela parte ali é mais difícil ok vamos para ali vamos para lá isto é tudo uma ciência de break into small pieces é uma ciência de partir aos pecados e depois pronto mas habituem-se que a guerra sempre é mandarem-nos sempre pensar na coisa que a gente sabe que não sabe fazer ok well too bad mas se a frase é I went to the movies eu posso fazer se é I saw the Grand Canyon I saw the Concorde está bem eu não sei ok mas you know what I know all the other things and I can do it eu posso fazer essas outras coisas estão a perceber isto é uma uma coisa muito importante do ponto de vista de computação para perceber ok muito bem ó Pedro eu acho que esta é uma uma ótima forma de acabar e muito obrigado Manuela nada obrigado a vocês todos boa sorte espero que possamos voltar a falar daqui a um ano ou isso e nessa altura já vamos ter aqui muitos especialistas muito obrigada obrigado obrigada obrigada obrigada